Vem o Senhor ajudar-me nas minhas tribulações Eu confiante espero em tuas libertações Vem ajudar-me sempre, ó forte e defensor Para que nesta vida possa ser vencedor Vem o Senhor ajudar-me neste meu peregrino Vem ajudar-me sempre, ó forte e defensor Para que nesta vida possa ser vencedor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Para que nesta vida possa ser vencedor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Para que nesta vida possa ser vencedor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor Vem o Senhor ajudar-me sempre, ó forte e defensor